DJ Romulo e PC, aqui em São Paulo, botaria com ele mesmo, cara Escuta aí, escuta aí, eu vi tudo nesse amor Dançamento do GW, vai moleque, esse é foda Dançamento do GW, vai moleque, esse é foda Libera aí, libera a tropa Hoje é doce, acaba na piroca, droga louca Já vim se rabo, fua, no coisa, troca, tá, viu? Ela é perigosa, puta que pariu Foi dentro da nave que a putaria fluiu Foi dentro da nave que a putaria fluiu Foi dentro da nave que a putaria fluiu DJ Romulo e PC, aqui em São Paulo, botaria com ele mesmo, cara Escuta aí, escuta aí, eu vi tudo nesse amor Dançamento do GW, vai moleque, esse é foda Dançamento do GW, vai moleque, esse é foda Libera aí, libera a tropa Libera aí, libera a tropa Hoje é doce, acaba na piroca, droga louca Hoje é doce, acaba na piroca, droga louca Já vim se rabo, fua, no coisa, troca, tá, viu? Já vim se rabo, fua, no coisa, troca, tá, viu? Ela é perigosa, puta que pariu Ela é perigosa, puta que pariu Foi dentro da nave que a putaria fluiu Foi dentro da nave que a putaria fluiu Foi dentro da nave que a putaria fluiu DJ Romulo e PC, aqui em São Paulo, botaria com ele mesmo, cara Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado